Olá amores, tudo bom com vocês? Que Deus abençoe que vocês estejam tudo bem. Obrigada a todos que estão chegando e obrigada a todos vocês que já estão aí. E eu fico muito grata com vocês, que a felicidade habita no lar e na vida de vocês e que Deus abençoe que vocês fiquem tudo bem. Uai, hoje eu vou fazer um molho para comer com salgado. Eu vou usar uma lata de milho, uma lata de creme de leite, um temperinho para salada, um molho de cebolinha, uma folha de cebola, uma colher de chá de alho triturado e três pimentas. Bora, bora lá para o processo. Aqui no liquidificador, o alho, o temperinho, a cebola, a cebolinha, a pimenta e o creme de leite. Tá aqui, ó. Agora eu vou bater. Olha só, amores. Vamos comer com coxinha. Tá vendo, amores? Agora eu vou experimentar para ver se ficou bom, mas deve estar ardido. Hum, uma delícia. Eu assino embaixo. Faça que vocês vão amar. Beijo. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Hum, muito bom.